Nessa série, o nosso objetivo é conquistar 10 países, e já foram 6, contando com a França, que a gente levou no último episódio. Só que nesse último vídeo, a gente mudou a regra de contratação. Agora, a cada vitória, a gente pode trocar um jogador nosso por outro jogador, somando o saldo de gols daquela partida. Então foi assim que a gente trocou o Ito pelo Mendoza, e quem que foi o outro? Acho que foi o Falcão pelo Sumaré. E agora nós estamos chegando aqui na Itália, rapaziada, pra pegar não os 3, mas os 6 times mais fortes do país aí, beleza? Então o sexto mais forte, por incrível que pareça, segundo o SoFifa.com, é o Milan, beleza? E a gente vai começar com os caras aí jogando dentro de casa, lembrando que é um jogo em casa, um jogo fora, um em casa, um fora, beleza? E pra relembrar aí, o nosso time tá assim agora, né, galera? Com o Lamprou, Erriz e Bué, Pernica, Coates e Silva, Sangarém, Tia, Mendoza, Promes, Pabon e Kudus. Sim, se você perder o último episódio, é aquele Mendoza, ex-Corinthians, ex-Bahia, beleza? Não, não foi o Falcão que eu troquei no cara lá, não, velho? Ah, foi o Zagueirão Montes, né? Beleza, então eu me confundi aí na intro do vídeo. Mas o importante aqui, rapa, é deixar o Mbappé polonês no banco, isso é importante. E fora isso, não tem muito o que falar, meu irmão, a gente vai aumentar o número de times por país agora que os países estão top. Deixa eu escolher um estádiozinho da hora aqui pra gente, né? E também, obviamente, estamos contratando mais jogadores, que a cada vitória dá pra contratar, beleza? Vem que vem, então, Milan. Então, estamos chegando aqui no grandioso, no belíssimo estádio do Manchester United. E pelo que eu vi nos comentários ali, naquela passada geral de sempre, eu acho que a galera gostou muito da nova regra, né? Ainda que tem alguns que, tipo, gostariam que eu inventasse umas regras muito cabulosas, várias e pá e tal. Como eu comentei no início da série, pessoal, o meu objetivo é deixar o bagulho simples, tranquilo? É uma regra, basicamente, pra contratar. Duas ali nas derrotas, né? E é isso aí, basicamente, a gente vai adaptando se for necessário, tranquilo? O time do Milan está aí. Com o Dona no gol, né, galera? A zaga tem aí o Hernandes Romagnoli aqui, a Elio Conte. Camaradinhas ali na base dos 80 de overall, um pouquinho a mais de 80, né? Se eu não estou enganado, o melhor jogador deles é realmente o Donnarumma, né? Ou o Ibra, eu acho que o Ibra tem 85, enfim. Eles não têm um nível tão espetacular, sacou? É o sexto time mais forte da Itália, não o primeiro, né? Então, vamos aí. Olha o Lamprou, boteu no Ntian. Ntian está se jogando aqui, ó. Boa. Errizibué, chama alguém aqui, ó. Chama aqui, lá na frente. Tudo de prima. Engano o Milan. Promis aqui. No Sangaré. Pabom da galera. Soltou no Kudus. Esse tem uma canhotinha braba. Prefere cruzar em vez de chutar para o gol. Vai no Promis. Eu acho que o nosso próprio jogador tirou. Na moralzinha mesmo. O que ele chegou a fazer de carrinho ali que eu não entendi, velho? Vai o Promis para fazer o gol. Não. É, bate em todo mundo na real, né, velho? Aqui, cara, eu tenho usado pouco coates nas bolas aéreas. Mas a moral, como eu falei no último episódio, o cara tem 1,95 quase. Se não é isso, é quase isso, né? Só cruzar na cabeça dele, irmão. E pronto, acabou, ó. Ele fica parado ali. Não precisa nem pular muito, não. Ele tentou no vôlei. Tira a saca e foi para fora. A gente olha no Gloo. Botou... Não! O Lamprou. Quem diria, velho? O Lamprou parou o Ibrahimovic, né? É uma loucura esse goleiro, rapaz. É um fenômeno. Ah, o Lamprou ainda, além de ser bom, é iluminado, velho. Boa, meu filho. Chegou ali no famoso pé de ferro. Ganhou. Bota pra bonzão no Kudu. Solta na correria. Para o Promis. Só chegar. Foi. Golzinho manjado! Tá lá dentro, meu irmão. Sinceramente. Eu não vou ficar muito rejeitando gol manjado. Porque o bagulho tá ficando cada vez mais difícil. E tipo assim, velho. Nosso time ainda é fraco. Se a gente nem fizer saldo de gols, não. E não começar a ganhar. Na hora que o bicho pegar, ele começar a pegar mais consistente. Porque contra o PSG a gente ganha nos pênaltis, ele na sorte, né? Mas se a gente começar a pegar toda hora e jogar pra Juventus, Manchester City, Chelsea e tal, velho. Uma hora vai complicar o elenco ser muito fraco, né? Então a gente é obrigado a reforçar. Não vou rejeitar. Golzinho fácil de fazer. Beleza? 1x0. Enquanto a gente começa o segundo tempo aqui, rapaziada. Queria pedir pra vocês deixarem o like no vídeo, que ajuda demais o canal. E também outra forma de ajudar o canal, pra quem assiste sempre aí. E claro, quem tem condições, né? É convidar vocês pra se tornarem membros do canal. É só clicar no botão Seja Membro ou Aderir em Português de Portugal. Que fica do lado do botão de se inscrever, embaixo do vídeo. Pra vocês verem ali os benefícios exclusivos dos membros e tal. Ajuda demais. Então fica o convite aí pra você entrar pra comunidade de membros. Tira os camaradas, voltou no rebite. Tira lá o Lamprou. Bolão do Erzibué. Olha o pabon lá. Vai, pabon. Boa. Bolão. Que bola. Nossa, velho. Foi uma bola maravilhosa. Ou maragnífica, como diziam os antigos da Grécia Antiga. Pra fora. Lamprou neles. Lamprou. 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 Ele ia salvar. Parado. Ele nem abriu os braços, velho. Três contra dois agora, irmão. Olha só que eu fui armar, né? Calma, calma. Todo mundo bloqueia. Bloquei esse camaradito aí. Não tem um QC livre dentro da área. Lamprou neles. Lamprou ou Ter Stegg em cartinha 99 do Ultimate Team? Lamprou. Lamprou ou Neuer e junto fundido com o Tafarel? Lamprou. Lamprou ou Samba? Aí eu não vou responder que eu não quero ser achingalhado. Tira ali, meus filhos. Não, não, não. Vamos, Lamprou. Não, não. Meu Deus. Como é que essa bola não entrou, velho? Minha Nossa Senhora. Vamos aí. Bola ficou por aqui. Quem é que te faz? Não, não, não. Lamprou. Bom, galera. O Lamprou, ele é bom, né? E ele faz milagres. Mas ele não pode fazer milagre toda hora, rapaz. Ah, não, mano. Ah, não. Os caras estão chegando pra virada. Chegou o Conte. Não faça isso comigo, por favor. Castileiro por ali. Voltou pra trás. Olha o Conte. Que chutão, hein, garoto? Muito bom. Galera, a gente vai pros pênaltis mais uma vez nessa série. Se eu não tô enganado, essa é a sétima vez ou a sétima vez foi no último episódio? Agora eu não tô sabendo, velho. Mas a gente ganhou acho que seis vezes seguidas. Ou sete vezes seguidas. Eu não lembro. Mas o do Naruma é brabo, né? Mas ele obviamente que não é melhor que o Lamprou. Então eu tô confiante. Vamos aí. Partiu o Promes. Boa. Começou tranquilamente ele prometendo que vai dar bom pra gente. O Ibrajão vai começar perdendo, galera. Galera, é isso que vai acontecer, ó. Toma. Perdeu. Né? E o QC também. Se liga. Toma. Perdeu. Mano. A CP1 tem batido pênalti muito mal. Né? O que eu vou falar pra vocês, cara? Eu nunca ganhei tantas cobranças de pênalti na minha vida. Não sei se eles mudaram alguma coisa lá no algoritmo, cara. Mas, sinceramente, tá ridículo o bagulho. Vamos no Ichan. Já era pro Milan. Que o Lamprou vai pegar isso aqui e acabou. Né? O Lamprou pega isso aqui com extrema facilidade e tranquilidade. Olha. 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 Lamprou, cara. O moleque alopa ali no gol, irmão. Sinceramente, não tem pra ninguém. Se tu pegar braço do De Gea. É. Pâncreas do Oblak. Né? Cabeça do Dida. Não monta um goleiro melhor que ele. Não monta. De jeito nenhum. Então a gente elimina o Milan. Aqui no nosso primeiro confronto italiano. Beleza? O jogo foi bastante disputado pelas estatísticas ali, né? O Kudus foi o craque do jogo. Que deu uma assistência. E a gente não tem nenhum saldo pra contratar jogador. Beleza? Então, já que é isso aí que a gente tem pra hoje. O próximo adversário italiano é a Atalanta, galera. A Atalanta querida, hein? Aliás, convido todos vocês a acompanharem a série com a Atalanta. É um jogo diferente. Não é FIFA, mas dá uma chance, irmão. É da hora. Posso garantir. Tranquilo? O time é o mesmo, né? Não vou mudar absolutamente nada. É... Não tem muito o que fazer, não, galera. Não tem. Não tem. A gente não tem reserva, praticamente. Sacou? Então é isso aí mesmo. Só que vamos, obviamente, num estádiozinho da hora. Tem estádio italiano aqui pra nós? Mano, vai ser no Municipal de Butarque, beleza? Tamo jogando fora de casa contra a Atalanta querida. Não tem plenandário. Simbora. A Atalanta aí que... Ah, com essas faces genéricas eu não vou saber, né? Mas a Atalanta aí que eu sei falar. O time padrão aí de cabeça, né, rapaz? É o quê? É Zapata, ele, Tite e Gomes lá na frente. Meio campo tem o Froile e o Derrum. As laterais ali, Heitboé e o Gozens. A zaga é quem? Palomino, Toloi e acho que o Jim City. E no gol, o Golini. Não é isso aí? Pode conferir, produção. Pode conferir que é isso aí mesmo. Se liga, acertei tudo até o momento. Rapaz, rapaz. Respeita o pai aqui, né? Respeita que eu sou o maior treinador da história da Atalanta. Beleza? Então vamos seguindo aí, molecada. Estava... Não, 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 não creio. Não, eu não posso crer nisso. Não, não. Que estádio bem programado. Tá topzera na balada essa arquibancada na nossa frente, né? É muito bom mesmo, cara. Que vista deliciosa, véi. Não, tá ótimo. Olha que delicioso jogar assim. Não, para, para, para. Tem que tirar uma screenshot aí, né? Olha só. Que bonito que tá. Não, cara. Nossa, véi. É tão gostoso jogar com essa visibilidade toda, cara. Sinceramente, né? Olha. Os caras não testam o estádio, velho. Antes de botar no game, é inacreditável, né? Vou ter que mudar aqui, galera. Só para esse jogo, porque esse estádio aí tá ridículo. Beleza? Ah, mudar a câmera, eu quis dizer, né? Porque daí agora não fica mais parecendo aquele estelhado lá na nossa frente. Aquela calha lá, véi. Serião mesmo. Vem os camaradica. E o Letite, ele é canhoto, botou para trás. Pernica. Tirou com o quê? Com as Pernica. Vem o Letite por ali novamente. Puxou para a canhota. Quem é que tira agora? Coates, botou. Ô, gente fina. Ô, gente fina. Vamos tirar essa bola daqui. Vamos. Não tá mais divertido, cara. Nem um pouco. Tá pouco elegante também da parte da Atalanta isso. No Coates. Ó, tudo de prima que a Atalanta marca lá em cima. Então, opa. Zagueirão. Que isso, hein? Que isso, zagueirão? Vem. Ah, pá, bom. Não era para ter errado isso aí, não, véi. Domínio do Kudus. Na categoria. Passa para a mão, meu filho. Eu quero a bola para você. Só tá aqui, Kudus. Você vai perder. Então, bota no Promes. Esse é Brago. Então, parou. Já foi um. Já foi dois. Já debrou. Já perdeu. O cara marcou muito bem, véi. Eles são muito agressivos na marcação. Só quando deixa o cara impedido. Ok. Ele não tocou. Vai o Papu Gomes. Tem alguém muito livre no meio da área, irmão. Lamprou vai ter que se adiantar aqui, né? O cara deixou para trás. Lamprou está fora do gol. Lamprou! Meu Deus do céu, véi. O que falar deste goleiro, irmão? Vamos lá, Kudus. Mete lá na ponta. Quem que é? O Mendoza. Tinha até esquecido que ele existia. Porque ele nem tocou na bola no último jogo. Chega o Mendoza. Puxa para a canhoteça. Tranquilo. Olha o gol. Não! O cara dominou com as canelas ali, véi. Pô, aquela defesa ali do Lamprou. Vai para um dos tops do canal, cara. Coisa maluca que ele fez ali, véi. Zapata vai perder, mano. Ele é muito ruim. É no game, né? Quer dizer, no futebol manager. Talvez no FIFA ele seja bom. Nem sei. Mas vai perder também. Ó. 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 Vamos lá. Caraca, como é que a gente tirou essa bola? Eu não sei. Tira daí, seus loucos da vida, véi. Não, o Lamprou ainda armou um contra-ataque. Meu Deus, cara. Que goleiro bugado, véi. Eu chegaria a dizer que foi empolgante. Só que eu não sei o que eu vou fazer aqui no meio, pessoal. Acho que a gente está precisando de um sangue novo aqui, né? Será que o Pires Ibilico, de repente, né? Ele é bom ou não, mas ele tem carisma. Então talvez ele entre lá no lugar, lá na frente. No Mendoza e o Promes joga um pouquinho mais para trás, beleza? Em tchan. No Promes. Deixa no meio. Está saindo. É para o Pires Ibilico, não. Vai ter que ser aqui no meio. Sugaré. Deixou. Tá bom. Faz tempo que você não faz gol, velho. Tá lá dentro, meu parceiro Atalanta. Já tomou o primeiro no comecinho do segundo tempo. Quando eu falo, tipo, faz tempo que o Pabon não faz gol, geralmente é, tipo, faz um jogo, tá ligado? O cara está realmente impossível. Sangara desceu no ataque, botou para o Pabon. Ele fuzilou com a perna trocada mesmo. Já são 12.400 gols do Pabon em apenas 12 jogos. Uma coisa assim, beleza? Essas são as estatísticas oficiais e 100% confirmadas. Tipo, o Pires Ibilico, ele não tocou na bola. Mas vocês viram que foi só colocar o cara em campo que a gente passou a ganhar, né? Né? Respeita a lenda. Em tchan. No Sangaré. Cara, eles vão tomar outro gol com o Pabon sendo na cara, velho. Mais um. Idêntico. Nossa, Pabon. Não humilha, cara. Não humilha, Pabonzinho. Meu Deus. Acabou com a carreira do Palomino. Vai lá dar um abraço nele. O cara deve estar agora triste, né? Pensando se aposentar. Vem cá, Palomino. Dá um abracinho, né? Pabon entrou na área. O zagueirão falou. Eu vou travar esse cara. Agora que eu se consagro. Tomou o gibrão. O maluco bateu no travessão. 2x0 com o doblantão do Palom. Que coisa linda, velho. Olha o Pires Ibilico. Levou. Jogadaço do cara. Chega aqui, meu filho. Se empolgou, né? Quando você é ruim, velho. Você tem que parar. Quando você acertou uma vez ou duas, tá ligado? Se você quer acertar três, quatro. Sendo ruim. As coisas vão ser ruins pra você também, né? O karma vai morder o seu traseiro. Vem o derrum. Botou. Aqui tem goleiro, rapaz. E botou. E o Pabon já dominou. Dando o gibre. Bom, caraca, velho. Isso foi muita falta várias vezes. Nossa, velho. Cara, nada disso foi falta segundo o juiz, né? É um roubo descarado à luz do dia. Vamos. Eu quero o hat-trick do Pabon. Calmou. Botou. Por aqui. Pires Ibilico. Chegou. Não acredito que vai sair gol dele, meu filho. Bateu muito mal. É ruimzinho, né? Olha o Mbapê. Olha o Mbapolaco. Que jogada do Mbapolaco. Depois ele errou. Como eu falei. Debrou, meu filho. Solta a bola simples, né? Não tenta acertar duas vezes em seguida, não. Galera, a gente ganha da Atalanta. O primeiro tempo foi muito denso. O segundo foi de boa. É inexplicável o que acontece às vezes dentro de uma partida, tá ligado? Mas, enfim. A gente mete dois gols de saldo e podemos contratar um jogador com base nisso aí, né? O Pabon, claro, o craque da partida. Mas o Lamprô também foi top, né? Nota 7,5 pra ele. Foi muito bem. Então, rapaziada. Eu vou ser ousado, hein? Eu vou entregar o Mendoza para os deuses do futebol, né? Vou sacrificar ele aqui, ó. E ele tinha 75 de overall. 75 mais os dois que a gente conseguiu nesse jogo contra a Atalanta. Pra contratar um jogador de até 77 de overall da Série A italiana. Vai ser quem, galera? Rapaz, Paquetazinho, hein? Diria que é a primeira contratação de nome aí que a gente pega, né? Se bem que o Promes também tem nome na real. Mas, enfim. Vou botar o Paquetaison aqui no Nordeland. Eu, como flamenguista, gosto muito do Paquetá, velho. Só que, antigamente, eu tentava evitar um pouco ali. Porque era uma contratação, assim, muito... Sei lá, né, mano? O bicho tinha acabado de chegar na Europa. Todo mundo queria ele e tal. Era meio óbvio, né? Mas agora já caiu um pouco de potência. Tá com um potencial de 84 só. Tá com um potencial de jogador meio que irregular. Sacou? Mas o que eu vou fazer ele aqui, ó. É botar aqui na... Tipo, avançado, né? Não pra jogar aqui no meio campo, não. Pra jogar aqui como... É, sei lá. Bota meia direita ali. Acho que pode ser, né? Então a gente vai de Lamprou, Errizibué, Pernica, Coates e Silva. Sangarém, Tchampaketá, Promis, Pabon e Kudus. Para enfrentar a Lazio. É, o terceiro... Não, o quarto time mais forte da Itália. Vamos jogar fora de casa. Ou mentira, é em casa. E esses dois estádios aqui são zoados, ó. O Municipal de Butarque fica a arquibancada na frente. E o Ipuru fica as luzes voando, né? Então vai ter que ser lá no Olympia Stadium em Berlim. Simbora! Ah, pulei o... Mano, tava batucando no... No controle. E pulei a animação. Mas olha só. A Lazio tem esse time aí, né? Eles jogam ali só com três na zaga e tal. Que me gusta muito. E voltei com essa câmera aí, rapaziada, beleza? Aquela câmera cinemática, cinematográfica, linda, bonita, saborosa, deliciosa. Ah, já era. E tinha expulso, eu acho, né? Infelizmente... Cara, eu errei o carrinho. É, então... Ó, mudei de ideia, né? Mas, por realidade, é que agora a gente vai jogar mais ou menos assim, ó. Com o Promis aqui de ponta direita, né? O Pabon de atacante... Atacante. E o Kudus meio que de ponta esquerda, né? E botei o Paquetá no meio campo aqui, beleza? Só que assim ele tá de volante. Daí fica zoado. MCE, beleza? Paquetôncio foi carregando. Vamos! Vamos! Aqui, meu filho! Botou um bolão pro Pabon. É só botar o segundo poste lá, velho. Não errou não, demorou. Voltou em alguém aqui. O gol tá livre! Pegou o Stracocha. Finaliza daqui mesmo o Promis. Bateu bloqueado, voltou pra ele. Meu Deus do céu, cara. Olha que loucura. Boa, Gabriel. Péssima, Gabriel. Chegou o Imobile. Não tava nem um pouco imóvel. Tava se mexendo bastante. Pro Camaradica aqui. Chegou, cruzou. Já era, irmão. Já era! Quem tem Lamprou não precisa de zaga, irmão. Quem tem Lamprou pode jogar com um 10 no ataque e dane-se. Nah, nah, nah! Mano, eu tô falando pra vocês aí. Que o Lamprou é bugado e tem muita sorte. Olha o golaço que o cara ia meter, velho. Cara, para aí e repara. Olha como o Correia ia brilhar. Olha que maravilha que ia ser esse gol, cara. Nossa, o bicho errou, velho. Não mudei nada pro segundo tempo, tá? Tamo até que sofrendo pouco, considerando que estamos com o 10 em campo. Então, partiu. Hum, safado. Gabriel. Ali, achou o Pabon no meio. Vamos, Pabon, filho! Perdeu, caramba. Bolão aqui no Coates e já está, velho. Vamos! Nossa, Coates. Era pra ser de cabeça, velho. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não tá legal isso, cara. Cara, foi o time que a gente mais sofreu a série inteira, eu acho, né, parceiro? A expulsão do Inchia matou a gente, sinceramente, né? Não, 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 não. Para de bater cabeça, seus caramba, velho. Meu Deus. É, o Promi só olha e isso aí começa a chorar, né? Porque, em teoria, a regra da derrota, a gente perde nosso melhor jogador. Só que é o seguinte. Como a gente vai pegar os times muito mais difíceis agora, eu tava pensando em mudar a regra da derrota também, né? Ao final da partida, vocês me dizem o que vocês acham. E aí a gente tenta mudar no próximo episódio, veremos, beleza? Vai levando aqui. Bela jogada desse camaradica para o Pabon. É só fazer, meu filho. É, não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa, né? Mas que foi um golaço do Pabon, rapaz. Ó, já vira tirando. Já puxou. Pimba na caixotica. Vamos diminuir esse saldo. Corre. Corre, corre. Vamos, Promi. Vamos. Briga por ela. Briga que ela é sua, velho. Ela te ama, essa pelota aí. Promi no cruzamento perfe... Ah, Kudos. Cara, o ângulo foi lindo essa finalização, né? Bom, galera. Então a gente perde para a Lazio. Aí a regra antes era. Perde o nosso melhor jogador. E tem que botar dois dos piores jogadores da equipe da Lazio no nosso time titular na próxima partida. Só que isso contra os times mais fracos dava jogo. Contra os times mais fortes, vai ficar muito embaçado. Portanto, eu tenho que propor uma regra nova. Que eu proponho ser o seguinte, ó. Ou só perde o melhor jogador. Ou bota apenas um jogador, o pior jogador do elenco da Lazio, como titular na sua posição correta na próxima partida. Então se fosse o primeiro caso, a gente perderia o Promi, né? Perde o melhor jogador, o Promi sairia e acabou. E se fosse o segundo caso, a gente viria aqui na Lazio. Quem que é o pior jogador da Lazio? É o AD Canier. Né? Um ponta direita 62. Ele teria que entrar como titular no próximo jogo contra a Lazio. E aí? Você decide. Você escolhe o final. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei que ajuda a divulgar o vídeo, a série e o canal. Espero que no próximo episódio a gente consiga matar a Itália, né? Dominar tudo aqui. E nos vemos lá. Beleza? Um grande abraço. Obrigado por assistir até o final. Tamo junto. Falou!